Fecha que a banca é mais foda, não é moda, nós que incomoda Rataria vem de berço, a rua é minha escola Nossa senhora, alegrinho que tá de fora Não sabe da minha história, não entende minha trajetória Lutas, batalhas e glórias, vitórias, melhoras, dedicatórias A vida grava na memória, representa a rataria Compro o barulho dos meus aliados, tudo certo, tá ligado? Esse é o bonde do machado, preparado e revoltado Neurodicamente ficando bolado, é o crime, não é o creme Deu dois papo, tá ferrado, tudo passa, mundo gira Verme, estou na minha cola, quem tá puro vem comigo Tá mandado, vai embora, humildade e disciplina Minha mente cabulosa, nós é vida louca e não vida com divórs Bom dia do machado, bom dia do machado, bom dia do machado Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia, bom dia